Música Ei, ei, pô É o menino da porteira Ei, ei, pô É o menino da porteira Sou eu e estou chegando a brinda porteira para o sucesso Sucesso de gente nossa, gente da gente, gente competente Olá amigos e amigas de casa Estamos iniciando mais um programa Encantos de Goiás O programa que destaca a cultura popular goiana Evidenciando assim a nossa goianidade Este programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do CTCG Centro de Tradições e Cultura de Goiás Com o apoio da GPI, Associação Goiana dos Produtores Independentes E você vai conferir no programa de hoje Participações brilhantes Grandes convidados, especialmente para você que nos acompanha Hoje teremos a presença da cantora solo Mônica Bandeira Outra grande atração de primeira também para você Antenor e Maria José Em nossos dois dedos de prosa Vou trazer uma mensagem belíssima para você de autor desconhecido O Rio E a última atração do programa de hoje Outra grande dupla Na verdade, informação em trio hoje Com acompanhamento de um acordeonista fantástico Presentes em nosso programa Palmir Matos, Leonardo e J Júnior no acordeon Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho estaremos de volta Com a sequência do programa Encantos de Goiás Não saia daí É rapidinho É rápido como o bater das asas do cuitelinho O CTCG, Centro de Tradições e Cultura de Goiás Oferece a você vários cursos Como viola caipira, violão clássico popular Teclado, piano, acordeon, guitarra e contrabaixo Também temos técnica vocal Temos cursos de artes plásticas Desenho, pintura em tecido e olhos sobre tela Ligue 36 26 09 20 Ou mande seu e-mail para ctcg.cultura.hotmail.com Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás O programa que destaca a cultura popular goiana Evidenciando assim a nossa goianidade Muito bem amigos, estamos recebendo no palco do CTCG Centro de Tradições e Cultura de Goiás O grupo de folia e folclore do setor capoava E região metropolitana Confira aí O grupo de folia e folia e folia E isso é o centro do CTCG A CTCG A CTCG A CTCG A CITÊE A CITÊE Música Que sim, que sim, como vou de mar Que isso tudo aconteceu Música Que sim, que sim, como vou de mar Que sim, como vou de mar Que sim, como vou de mar Música 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 Foi que Jesus Cristo nasceu em uma lata em Belém Foi uma lata em Belém Foi que Jesus Cristo nasceu 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 em cantos de Goiás, com duplas, trios, solistas sertanejos, bandas e grupos folclóricos de violeiros, catira, fiandeiras e contadores de causos. Para mais informações, ligue 6236-60920 ou mande seu e-mail ctcg.cultura.com. Música Alô pessoal, eu sou o Adilson. Aqui é o Assis. Para você contratar essa dupla, é só você ligar no 3288-5799 e... E no 8406-2991. E nosso show é mais ou menos assim. Caso não, meu amor, caso não, pode pensar o meu coração. O coração dispara, me amarrar, eu juro que não aguento. Se falou em casamento, eu vaso na praquiara. Música Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás. O programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. E vamos a mais uma atração no programa Encantos de Goiás, recebendo pela primeira vez em nosso palco, no palco do Encantos de Goiás, a cantora Mônica Bandeira. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, graças a Deus. Que prazer receber você aqui. O prazer é nosso, muito grande, imenso prazer. Maravilha. Goiana? Goiana. É. Goiana. Criada em Iporá, só que nascida em Pires do Rio. Que beleza. Esse Goiás realmente é muito bem servido de bons valores. A referência foi boa da minha amiga Fernanda Silveira. Farid Abreu, estou levando uma cantora que canta maravilhosamente bem. Falei, tem toda a liberdade, Fernanda. Pode convidar. Que bom que você aceitou o nosso convite, tá bom? Eu que fico muito grata. Muito obrigada a todos mesmo. E eu vejo que você está bem acompanhado ali pelo grande violonista, né? Qual o nome do moço? Elan Rubio. Elan Rubio. Muito prazer estar aqui. Prazer todo nosso, Elan. Meu nome da Mônica, né? E eu estou sendo muito bem recebido, então eu gostaria de agradecer muito a vocês. A gente sempre fica feliz da vida quando recebe bons valores aqui em nosso palco. Vocês são bem-vindos. Muito obrigada. Que música vocês prepararam? Chama Cinco Minutos de Solteiro. Ela é uma composição minha e tudo começou com uma brincadeirinha, sabe? Ela é a resposta a uma música da dupla Henrique e Juliano. Uma dupla muito boa aí, Henrique e Juliano. Eles lançaram uma música aí no mercado e ela fez muito sucesso. E aí, como está nessa brincadeirinha da gente, às vezes, está dando a respostinha, aí nós resolvemos fazer uma brincadeirinha. A brincadeirinha virou uma gravação e, graças a Deus, ficou muito legal e nós estamos trabalhando. Está sendo muito bem aceita, né? Está sendo muito bem aceita. A galera está gostando. Vamos conferir, então. Mônica Bandeira. Então essa aí vai para a rapaziada que não está valendo nada, viu? Aqueles que não estiver valendo nada, coloca as barbinhas de molho e fica de ouro no parceiro, viu? Logo hoje que saí com o meu namorado, pensando em curtir uma noite do seu lado. Ele me vem com um onça enrolado, me fazendo beber, quase que me embriago. Se ele soubesse o risco que ele está correndo com o seu amigo para mim se derretendo. Se ele não sabe, eu também sei rebolar. Tadinho ele nem vê o seu amigo todo a babar. É só eu dar vontade e querer ir no banheiro que o amigo da onça que ele chama de parceiro Vem atrás de mim ele nem pra desconfiar. Se ele quer ganhar uns minutinhos de solteiro, fica muito mais fácil para mim, eu reconheço. Já que ele pensa que o amigo vem pra me vigiar. Já que você não está valendo nada e que a sua carne anda fraca, vou te dar uns minutinhos de solteiro atendendo um sinalzinho disfarçado no banheiro. Já que você não está valendo nada e que a sua carne anda fraca, vou te dar uns minutinhos de solteiro atendendo um sinalzinho disfarçado no banheiro. Então agora que os namorados aí vão perder a mania de dar perdido nas namoradas. É só eu dar vontade e querer ir no banheiro que o amigo da onça que ele chama de parceiro Vem atrás de mim ele nem pra desconfiar. Se ele quer ganhar uns minutinhos de solteiro, fica muito mais fácil para mim, eu reconheço. Já que ele pensa que o amigo vem pra me vigiar. Já que você não está valendo nada e que a sua carne anda fraca, vou te dar uns minutinhos de solteiro atendendo um sinalzinho disfarçado no banheiro. Já que você não está valendo nada e que a sua carne anda fraca, vou te dar uns minutinhos de solteiro atendendo um sinalzinho disfarçado no banheiro. Já que você não tava lendo nada Mas não se preocupa que eu estou com o seu parceiro. Aí, muito obrigada, gente. No programa Encantos de Goiás, Mônica Bandeira. Mônica, essa veia de compositora acontece sempre? Graças a Deus. Que bom. Eu componho minhas canções e acontece sempre, sim. Que beleza. Além de uma boa intérprete e boa compositora, porque essa música demonstrou isso. Eu quero agradecer a você pela visita e dizer o seguinte, que aprendeu o caminho do nosso rancho agora? Volte sempre, que será um prazer. Eu até estava conversando com a Fernanda. Eu era vizinha aqui, já estudei na escola aqui, em frente. Nossa. Muita coincidência. Então, eu me senti em casa, literalmente. Bom demais. Mas agradeço a vocês aí pela visita mais uma vez. E voltem sempre. Sucesso, porque vocês merecem. Muito obrigada. Agradeço muitíssimo mesmo. Primeiramente, a Deus que nos concedeu estarmos aqui com vocês. E a todos que me deram essa oportunidade. A Edna, que foi a ponte. A Edna Borges, a mãe da Amanda Borges. E fez essa ponte. É uma pessoa que Deus enviou. Eu sou muito grata pela vida dela. Que bom. Para a nossa alegria também, porque nós já tivemos o privilégio de abrir espaço aqui também para a Amanda Borges. Grande talento, né? Grande talento. Maravilha. Muito obrigado, Mônica Bandeira. Obrigado, Elan Rubio. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Não saia daí. É rapidinho. É rápido como bater das asas do cuitelinho. Líder cabeleireiros. Tradição e competência em cortes masculinos. De geração para geração. 40 anos prestando bons serviços à população goianiense. Agora com o líder que diz para meninos e meninas. Aqui o seu filho não chora. Ele brinca. Agende seu horário. 9945-9331 ou 8432-9649. Avenida César Lattes, 631, Setor Novo Horizonte. Líder cabeleireiros. O salão do homem inteligente e moderno. Categoria Classe A. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás. O programa que destaca a cultura popular goiana. Evidenciando assim a nossa goianidade. E vamos agora aos nossos dois dedos de prosa. Vou trazer para você a composição de autor desconhecido. O Rio. Dizem que antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada. O Rio. Os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados. E vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. E o rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento e por outro lado é renascimento. E assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Renascendo a cada dia. Tornando-nos um oceano. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com outras atrações no programa Encantos de Goiás. Alô meus amigos, alô minhas amigas. Eu sou o cantor Carlos Alcântara. Eu quero dizer a vocês que eu estou com um novo trabalho aí no Brasil. Está sendo muito bem aceito. Quem quiser contratar o show de Carlos Alcântara é só ligar. 62-9615-3012 e 62-9186-3351. E também carlosshow15.com. Hoje um dia tão lindo, estou sorrindo, porque te encontrei. Quanto tempo eu passei sem te ver. Só me sinto feliz quando estou com você. Líder cabeleireiros. Tradição e competência em cortes masculinos. De geração para geração. 40 anos prestando bons serviços à população goianiense. Agora com o Líder Kids. Para meninos e meninas. Aqui o seu filho não chora. Ele brinca. Agende seu horário. 9945-9331 ou 8432-9649. Avenida César Lattes, 631, Setor Novo Horizonte. Líder cabeleireiros. O Salão do Homem Inteligente e Moderno. Categoria Classe A. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás. O programa que abre espaços para os valores de nossa terra. Muito bem, recebendo mais uma vez no palco do Encantos de Goiás. Dois irmãos que cantam maravilhosamente bem. Antenor e Maria José. Tudo bem, Antenor? Tudo bem, Farid. Prazer estar de volta aqui com você. Prazer é todo nosso, rapaz, em receber vocês. Obrigado pela presença. A gente que fica feliz de estar aqui, para ter certeza. Beleza. Maria José, tudo bem contigo? Tudo bem, é uma alegria ter voltado no seu programa e cantar o pouquinho que a gente sabe. O muito que vocês cantam. Para a nossa alegria. A gente fica feliz em receber. Vocês sabem que o Farid Abreu é um fã dessa dupla, desse duo, na verdade. E, principalmente, além do dueto, das vozes, do instrumento, da viola, do antenor, o Farid Abreu é fã do repertório de vocês, rapaz. Que vocês fazem uma seleção que agrada a todo mundo. Tomara que hoje esteja do gosto do público, né? Temos certeza disso. Qual é o primeiro que você preparou? O Sonho de um Sertanejo, de Carlos Praião e Rosa Cleide. Sonho de um Sertanejo, de Carlos Praião e Rosa Cleide. Vamos conferir com a interpretação de Antenor e Maria José. O que o Sertanejo sonha, é viver e ser feliz. Um pedaço de terra, no lugar do seu país. Uma casa com varanda, na beira de um ribeirão. Para contemplar a noite e o luar do seu Sertanejo, ouve passarinhos cantar de manhã. Fazendo alvorada na sua janela, montar a cavalo e caminhar no campo. Se molhar de orvalho, abrindo a cancela, banco de madeira pra sentar lá fora. E uma viola ao anoitecer, ver a lua cheia, clarear o mundo. Pra muitos é nada mais, pra ele é tudo, ver o sol surgindo ao amanhecer. Ter um alguém do seu lado, sua deusa prometida, pra arregar o seu jardim. E florirá sua vida, uma canoa de remo, para os dois poder pescar. Sentirá a brisa do rio, ser feliz neste lugar. Ouvir passarinhos cantar de manhã, fazendo alvorada na sua janela. Montar a cavalo e caminhar no campo. Se molhar de orvalho, abrindo a cancela, banco de madeira pra sentar lá fora. E uma viola ao anoitecer, ver a lua cheia, clarear o mundo. Pra muitos é nada mais, pra ele é tudo, ver o sol surgindo ao amanhecer. A autêntica música sertaneja. Hoje você confere aqui, programa Encantos de Goiás, pela Metrópole News, canal 14 da NET. Participando conosco, Antenor e Maria José. Nós vamos pedir pra Fernanda Silveira passar mais um recadinho para o pessoal de casa. E já já a gente retorna pra que Antenor e Maria José mostrem mais uma deste belo repertório. Fernanda Silveira, é com você. Acompanhe você também o programa Encantos de Goiás, pela Rádio Universitária. Aos domingos, das 9 às 11 da manhã. Sintonize 870 AM ou acesse www.radio.ufg.br Muito obrigado, Fernanda Silveira. E nós retornamos com a participação de Antenor e Maria José pra mostrar mais uma deste belo repertório. Qual que vocês prepararam pra mostrar agora? Agora é Jardim da Natureza, de Luiz de Castro. Um clássico da música sertaneja. Vamos conferir com a interpretação de Antenor e Maria José. Estou morando no recanto de sertão Aonde a evolução ainda não existe Moro no lindo jardim da natureza Onde o céu tem mais beleza Onde o céu tem mais beleza E a cigarra canta triste Aonde eu moro Minha luz é o lampião Quando é noite meu sertão É a lua que ilumina A minha casa é o rancho E a cerveira chão É de lenha meu fogão Minha água vem da mina Neste lugar feliz nasci Neste lugar feliz sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui Minha piscina é um simples ribeirão Em minha televisão É um lindo amanhecer Meu automóvel É um cavalo tordinho O meu ouro é o brilho Que o luar vem me trazer Nas dependências do meu rancho De sapé Minha arma é a fé Que protege os dias meus Minha riqueza sempre foi Minha saúde E a minha grande virtude É acreditar em Deus Neste lugar feliz nasci Neste lugar feliz sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui O meu transporte ainda é o carro de boi Que eu muitas vezes sou Lindo os temas de canções Onde os poetas misturaram com saudade Este carro de verdade Tem tantas recordações Para as pessoas do mundo evoluído Sou um homem esquecido Sem cultura e sem valor Mas neste lindo paraíso de verdade Para ter felicidade Não precisa ser doutor Neste lugar feliz nasci Neste lugar feliz sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui Participação brilhante no programa Encantos de Goiás Antenor e Maria José Clássicos da música sertaneja Muito bem interpretada Que beleza Nós vamos pedir para Fernanda Silveira Passar mais um recadinho Para o pessoal de casa E já já a gente retorna Para que eles mostrem mais uma Fernanda Silveira É com você Anuncie você também No programa Encantos de Goiás Temos um excelente plano de mídia Para a sua empresa Bom para você Bom para nós Bom para a cultura de Goiás Ligue 62 36 26 09 20 Ou mande seu e-mail CTCG E eu quero oferecer essa música Para o meu irmão mais velho Meu padrinho Que ele é maluco por essa música É apaixonado por essa moda Você falou em oferecer Deixa eu aproveitar também Para cumprir uma obrigação Sabe com quem? Com um amigo meu Lá de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Meu amigo Vadinho Nosso abraço E essa música Especialmente para você Muito obrigado pela audiência A todos aí Na querida cidade De Campo Grande No Mato Grosso do Sul E hoje eu fui na minha Alfonodióloga E ela disse que ia ver o programa Então essa música Vai para ela também Para ela também Beleza Para ela conferir O bom resultado Que ela está conseguindo Com a voz da Maria José Cada vez melhor Ela disse que vai consertar a minha voz Porque eu não faço falsificação Ela disse que vai me ajudar Beleza Vamos conferir A areia e a terra Arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado Para plantar e para colher Estou torcendo Para que as nuvens alimentem Toda a sede da semente Estou rezando para chover Deus que me livre De uma seca destilada Porque no ano passado Planta em tanta escolher Planta em tanta escolher nada Mas neste ano Deus ouvirá A minha prece E a minha esperança Cresce De ver a terra molhada Vai chover Vai chover Sopro de brisa Anuncia A chuva mansa No sertão Neste ano Que eu plantar Eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão A areia e a terra Arrumei o meu roçado Deixei o chão preparado Para plantar e para colher Vivo Estou torcendo Para que as nuvens alimentem Toda a sede da semente Estou rezando para chover Deus que me livre De uma seca destilada Porque no ano passado Planta em tanta escolher nada Mas neste ano Deus ouvirá A minha prece E a minha esperança Cresce De ver a terra molhada Vai chover Vai chover Sopro de brisa Anuncia A chuva mansa No sertão Neste ano Que eu plantar Eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão Vai chover Vai chover Sopro de brisa Anuncia A chuva mansa No sertão Neste ano Que eu plantar Eu vou colher Não vai faltar o pão Não vai faltar o pão No programa Encantos de Goiás A participação de Antenor e Maria José Como é bom ouvi-los rapaz Obrigado O Farid Abreu Fica ali no canto Só se deliciando Assuntando É assuntando Como a gente diz lá na roça Bom demais ouvir vocês Amaro que o pessoal de casa também tenha gostado Foi com muito prazer Que a gente tenha aqui Muita satisfação mesmo E estamos aí À sua disposição Quando precisar da gente O Farid Abreu tem um privilégio muito grande Que tem uma facilidade De convidar vocês Para vir participar Porque a Maria José É vizinha nossa Então quando o Farid Abreu Tem uma certa dificuldade De falar com a Antenor Já procura a Maria José Maria José Estou precisando de mais uma atração Aqui de primeira É questão de minutos Está resolvido o problema Que seja assim Que continue assim Muito obrigado pela visita de vocês A gente que agradece Ficou muito feliz Estar aqui com você Estaremos sempre à sua disposição Maravilha Obrigado também Maria José Muito obrigada Farid E sempre que a gente puder A gente vem aqui É um prazer Será um prazer Prazer todo nosso Em receber vocês E vamos ficar aguardando A gravação do disco Vou começar a fazer A intimação coletiva Com o pessoal de casa Que eu tenho certeza Que o pessoal também Está querendo já O CD de vocês Tomara que uma hora saia Vamos lá Beleza Bom demais Muito bem Vamos para mais um intervalo Daqui a pouquinho Mais uma atração de primeira No programa Encantos de Goiás Abasteça o seu estabelecimento comercial Com peças de utilidade doméstica Da Alumínio Nacional O melhor alumínio do Brasil Diretamente de Tanabi São Paulo Para maior satisfação de sua clientela Representante em Goiás Mário Moraes Agende uma visita 629-955-8343-852-32152-8296-6400 Ou mande e-mail para MMSilva.com A autêntica música sertaneja você ouve no programa Viola Chorona Todos os sábados das 15h às 18h com João Campininha e Tiaguinho Oh, é isso aí Vou ter de novo para apresentar o programa Viola Chorona Com essa vida de vocês, João Campininha, né? É esse programa aqui de Viola Chorona Completando seus três anos de existência Na nossa querida Rádio Sol de Abadir de Goiás, né? Sintonize 87,9 FM Ou acesse www.radiosolfm87.com.br Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás O programa que abre espaços para os valores de nossa terra E temos a alegria de receber em nosso palco Mais uma vez para participar conosco Valmir Matos E agora com o novo parceiro Leonardo Tudo bem, Valmir? Tudo bem, Farid de Abreu É um prazer imenso estar retornando aqui Ao Encantos de Goiás Esse programa maravilhoso Que está arrebentando a boca do Valão em todo o Brasil Graças aos bons valores que passam por aqui Assim como vocês Obrigado, Farid É um prazer imenso estar Retornando de novo aqui ao seu programa E agora com a nova formação de dupla, né? Isso Agora Valmir Matos e Leonardo Leonardo está aqui do meu lado E o Jotinha na sanfona Jotinha dando aquela força como sempre, né? E qual a primeira música que vocês prepararam? Vamos fazer o Modão Raiz Que é uma obra-prima da música raiz brasileira O Ipeio Prisioneiro O Ipeio Prisioneiro Zé Fortuna sabia de tudo, né? Sabe de tudo, ele sabia Vamos conferir Valmir Matos Leonardo E Jota Júnior no acordeon Quando há muitos anos O Ipeio Prisioneiro Quando o Jardineiro cantava o Ipeio Que é o poder dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Eu o Ipeio Prisioneiro Entre as noites Não tem mais a hora Quando a claridade tem você lá fora Eu o Ipeio Prisioneiro Eu o Ipeio Prisioneiro Eu o Ipeio Prisioneiro Quanto te abraço Eu o Ipeio Prisioneiro 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 Entre as noites Eu o Ipeio Prisioneiro Eu o Ipeio Prisioneiro Eu o Ipeio Prisioneiro Eu o Ipeio Prisioneiro Encantos de Goiás Com a interpretação de gente nossa Gente de talento Palmir Matos e Leonardo Parabéns Encantos de Goiás É bom demais Rapaz Nós vamos para um recadinho Com a Fernanda Silveira E já já a gente retorna Para que vocês mostrem mais uma Tá bom? Com certeza Daqui a pouquinho Fernanda Silveira é com você Anuncie você também No programa Encantos de Goiás Temos um excelente plano de mídia Para a sua empresa Bom para você Bom para nós Bom para a cultura de Goiás Ligue 62 36 26 09 20 Ou mande seu e-mail ctcg.cultura.hotmail.com E agende uma visita Muito obrigado Fernanda Silveira E nós retornamos com a participação De Valmir Matos, Leonardo e J. Júnior No acordeon Pari de Abreu ainda está com aquela curiosidade Querendo saber a respeito do Leonardo Rapaz De Goiânia mesmo Nós fomos aí de Hidrolândia De Hidrolândia É conterranos aí Mas que bom A terra da Jabuticaba Terra da Jabuticaba E das fiandeiras As fiandeiras As fiandeiras Até em junho agora tem as fiandeiras É, tem um encontro de fiandeiras lá Não estamos lá fazendo aquele forró Beleza, já fizemos uma participação uma época lá Vamos mostrar aí as paredes azuis Paredes azuis Modão apaixonado Moda boa Vamos conferir Valmir Matos, Leonardo e J. Júnior No acordeon Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou o caso sério Que por fim foi terminar em Adutério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Restam a saudade sem igual Vumaças e cigarro em caracol O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor Você me deu Me fez gostar assim e me esquecer Me fez acreditar Sem merecer Olha que espécie de amor Olha que espécie de amor Olha que espécie de amor Que escolhemos Tudo ainda está no meu lençol Tudo ainda está do mesmo jeito O meu lençol Mais um clássico da música sertaneja Muito bem interpretado por Valmir Matos, Leonardo e J. Júnior Muito bem Chegamos ao final de mais um programa Encantos de Goiás O programa que abre espaços para os valores de nossa terra Eu quero agradecer a participação brilhante da minha amiga Fernanda Silveira Obrigado Fernanda Obrigada você Farid Obrigada você de casa Espero vocês no próximo programa Não percam hein E agradeço especialmente a você que nos acompanhou em mais este programa Renovamos o convite para o próximo final de semana Sábado e domingo, 8 da manhã Pela Metrópole News, canal 14 da NET Fiquem todos com Deus Uma excelente semana para você E até o próximo programa pessoal É o menino da porteira É o menino da porteira E até o próximo programa